Eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Vamos acalmar, acalmar o neve, porque eu sou muito selvagem na cama Ela foge na onda, ela foge na onda Ela foge na onda, ela foge na onda Fumar no maconha, ela foge na onda Ela foge na onda, ela foge na onda Ela foge na onda, ela foge na onda Ela foge na onda, fumar no maconha Dá uns dois e... Dá uns dois e senta Ela gosta do DJ, que tem a pegada foda Ela gosta dos amigos, que tem a pegada foda Ela gosta aqui do bonde, que tem a pegada foda Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, depois joga fora Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Ela foge na onda Ela foge na onda Ela foge na onda Ela foge na onda Fumando maconha Ela foge na onda Ela foge na onda Ela foge na onda Ela foge na onda Fumando maconha Dá uns dois e senta Senta, senta, dá os dois e senta Senta, senta, dá os dois e senta Senta, senta, dá os dois e senta E aí